A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O inglês William escreveu que Os miseráveis não têm outro remédio A não ser a esperança E é tudo isto que me resta Uma relis Reste De esperança A esperança É uma merda Uma grande merda A CIDADE NO BRASIL Um patalão Reclamava uma porta aberta Para que pudesse sonhar Sair A esperança era a constante Oportunidade adiada Como ele dizia A esperança É uma merda Uma grande merda A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.